Eita pessoal, quem está por aqui, olha nosso amigo Romildo, conhecido como Neguinho vamos dar uma palestra aqui com ele e aí meu amigo olha aí, o Romildo aí agora aqui é desenrolado, hein galera e aí Romildo, a máquina aí a máquina é boa, né, de andar é conforto, né, esse é o case é o case, o senzinho senzinho, que é valente, hein pessoal que nem de sorte, né quem a gente tem que zelar da máquina, que eu ganho a pôr na gente, né certeza, é positivo, tem que zelar vem do bichinho eu acabei para a vila de São Paulo o fazendeiro disse se a gente não zelar da máquina é meio que você em casa, meio que você chegar naquela pessoa desistar a pessoa tá tudo limpinho naquela pessoa a mesma coisa é uma máquina também tem que zelar dela é verdade, Romildo cidinho de Youtube aí, do nosso amigo aí cidinho gravação cidinho gravação amém, tudo no ar, né tudo no ar, acionado tudo no ar acionado e aqui é assim a movimentação e aí Romildo, aí o bichinho aqui eita, não cheiro mostra aí o cheirinho para o pessoal tem um ali, ó tem um ali, tem outro aqui olha tem outro aqui, galera olha aí, rapaz é porque não dá para o pessoal sentir o cheiro mas vocês nem imaginam o cheiro que está aqui, pessoal dá as barromfadas aí, Romildo olha eita essa é a máquina pô, Romildo, aqui é mesmo que você é um carro pequeno, né positivo, conforto olha aí explica aí os comandos aí, pessoal esse comando aqui, ó aproximar aqui, galera para vocês verem aqui, hein aqui que é a primeira, né primeira aí, ó segunda terceira, né os que estão começando a aprender, né isso, mostra é isso aí, galera aqui a quarta aqui a alavanquinha a reduçãozinha aqui, ó viu aqui a tomada de força já vem diferente, né diferente é que nem o o TL que é a banda aqui, né ele já quer tomar de força beleza, galera neguinho e a empresa é a Copa e Vale que Deus quanto a abençoa essa empresa, né em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e nos todos, né com certeza isso aí Deus quanto a abençoa essa empresa e todos os funcionários, né amém que cada vez mais a empresa venha a crescer e todo mundo sai ganhando, né Romildo e vai ter surpresa com fé em Deus com fé em Deus Deus, ela é maravilhosa Romildo essa empresa, rapaz, né a antiga usina Uruba quando faliu aí foi muito difícil, viu foi mas a gente a gente entrou em propósito a gente orou muito aí, né que eles montam ali próximo aqui da usina oração vigília clamando a Deus, né para vir abrir as portas e Deus né Deus é maravilhoso o tempo todo e graças a Deus a empresa está aí crescendo cada vez mais crescendo e todo mundo, né sai ganhando com fé em Deus pessoal, é eu estava ali em Patimina passei cinco anos depois que a gente assim perdi minha mãe perdi meu pai perdi meu tio isso para a gente não é muito bom, né mas graças a Deus estou por aqui já me chamaram lá para fora não fui, mas eu quero estar aqui com fé em Deus no nome do Senhor Jesus graças a Deus trabalhando aqui na na empresa Copervale, né graças a Deus uma empresa que cada vez mais está crescendo e eu quero mandar Romido aqui um abraço para o pessoal aí da usina Copervale, né tem muitos inscritos aí no canal tem o irmão Sem tem o irmão Sem ali é topado tem o o menino rapaz é o outro, sabe tem o Marquinho e aí Marquinho o Marquinho está sempre conectado aí Romido nos meus vídeos é um abraço para o Marquinho ali é que Deus abençoe todos nós aí dessa Copervale aí, né todos que trabalham faz parte, né certeza, né estamos por cá, viu Romido foi um prazer entrevistar você aqui viu e fico muito feliz você está trabalhando com essa máquina aqui, né com esse tratorzão aqui é, amém cuidando bem do bichinho aqui é a segunda casa da gente, né o nosso trabalho é o é a nossa segunda casa exato a gente passa mais tempo no serviço de quem mesmo em casa, né a gente tem que zelar então a gente dependendo de qualquer ferramenta de trabalho que a gente esteja em mão temos que cuidar zelar, né Romido forte abraço, viu e foi um prazer conversar com você aqui, viu e que Deus abençoe você e aí, a galera do Youtube aí é isso aí a máquina dela é essa, viu aí, a máquina que o homem trabalha Romildo forte abraço valeu Romildo é isso aí é isso aí